Onde vocês foram velho? Vai, tá marcado Então, o marcado aqui tá o azul aqui no chão E eu estou caindo no marcado Cai exatamente no marcado Não tinha lupa marcada quando eu vi Tinha pô Nossa, tem gente pra caceta aqui velho Eu vi o mapa e eu caí no azul Pilote, eu acho que nós vai se dar mal Vai não Só não mora que eu vou pegar no chão que eu vou salvar vocês Rambo ao resgate Neves, tudo on? Estou indo aí Vem para mim Que a gente vem na caixinha aqui E a gente já ressuscita o Belusque Nossa velho O Neves tá com corona E o Belusque tá com corona Certeza velho Nossa, mas só Oh vida, oh azar Não, para, para Quantos jogos você já ganhou sozinho sem ajuda de ninguém? Então para velho Chororô velho Você é um campeão Fala comigo Eu sou um campeão Tira o trailer Estou sozinho aí, Rebs Não, eu não estou sozinho, vocês é que estão para trás Eu estou no telhado Tem que vir na porra da quest Ali tem um Ali tem um O Sr. Gulag O Sr. Gulag A gente tem que fazer a quest Pode fazer a quest Eu acho que esse PBLUT é O PBR Você não vai acreditar Você cabia aqui Não é? Sassá ganhou Sassá ganhou Matamos o Isa e sem ajuda de ninguém Estou correndo aí, estou correndo aí Tem mais aqui, tem mais aqui Cai, cai, mas dei dano Continua, continua, pressiona Eles vão colocar colete Boa time Tem mais um Vamos mastigadinho Estou indo aí Beluga Você pode me ressar a Beluga Estou safe, estou safe, estou safe 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 Vai dar certo Cessa aqui Vai cessar Nossa, tem muito nego Em cima e dos lados Tá aqui Tá aqui Vai matar Tem em frente aqui no prédio Cuidado Neves de frente engraçado Cai também Cai, cai Estou caído Neves No prédio em frente tem um doidão também Acabou, vou acabar, vou acabar, vou acabar, vou acabar Neves O conversa do meu lado falou assim Hoje não Estou de marcar em mentira Eu botei multi aqui no meu canal Multi? Para eu parar de falar, você disse? Não, multi Multi Acabarem de comer tudo Boato Brincanagens Amigos Macri Rei do gulag Rei do gulag Corre, garoto Nossa, eu não tenho corrida tática Eu tirei o oportunismo disso aqui Corre, corre, corre Maratona Nossa, meu FPS dropou 60 de FPS para extremar Isso é louco, mano Maratona Salve Um, dois, três, salve todos Um, dois, três, salve todos Ah, moleque Um, dois, três, salve todos Caiu direto no loadout Ah, moleque Meu drone para marcar na raça de ENEM Ali, ali na frente Marquei no meio da rua Perigo, perigo Dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro Perigo, perigo, perigo Perigo da rua Caiu um Boa 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 Caralho minhas balas Seja munição Tem que comprar munição, meu Fudeu Não tem, não tem Dá uma corrida Eu vou, eu vou, eu vou dropar Vou dropar, vou dropar Me dá dinheiro, me dá dinheiro Não tem, não tem Meu TAB tá bugado Meu TAB Tá, mas deu pra você ser com Joguei, joguei ali o dinheiro Joguei ali o dinheiro Joguei ali o dinheiro Peguei na raça aqui, velho Eu não tenho como dropar nada, velho Como é que a gente fez a outra vez? Comprou colete, né? Tem, 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 tem Clemor, Clemor, Clemor Comprou O Nevis ele desarma com um pouco Tem munição, velho Munição É, vamos, vamos Na, 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 na bendinha, né? É, ali mesmo Na bendinha? Ali mesmo, então É, ali mesmo Não tem haste beat Lembrando que, lembrando que o Nevis tá sendo caçado Lembrando Tão em cima, tão em cima Tá em cima, peraí, peraí, não faz nada não Faz nada não Dá pra dropar, dá pra dropar agora Viu, 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 viu Caiu, viu, viu, viu Ele viu Joguei um strike neles, velho Caiu, já caiu, já caiu Nossa, que a minha? Tinha wipe Tinha wipe Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Ae, tomei tiro Não sei da onde, velho É, mais ou menos, da frente aí, velho Nada é caçado Nossa, frédio lá na frente Porra Pegou meu Like, eu coliro Vai dar caramba Marca, marca, marca Aqui ó Lá na frente Tem armadura de bem Tomei muito, velho Tá, tirada cara Eu acho que é lá na caçada mesmo Uh, tirei colete Tá vindo a strike Entra, entra Vem pela rua de trás aqui Eu acho que dá pra prosseguir ainda O gás tá perto? Não Será que tem como subir lá? Nem ideia mano Os caras movimentaram o Oscar É ali na frente mesmo Na frente Passaram a marca pra gente Tá ali ainda Cabecinha Eles estão mudando a cabeça Tô vendo a ponta da arma de um Uhum, também tô Eu também tô Vai ter Claymore, vai ter cara acampando Deitei um Joguei strike, acho que vou matar os caras Boa Tô mirando por trás Na volta Foi, foi, foi Morreu Tô no gás, tô no gás, perigo Boa Acabou o tempo Beleza, mas o gás tá vindo O cara vai ter que descer Só marca aí Tá no limite Só pra dar um tirambinho aí Na nossa frente tem um em cima aqui na frente também Tô vendo Cara, só corre e pega um lugar Tô procurando eles aqui Estão bem na nossa frente Aqui ó No beco, no beco Caiu, caiu Caiu, deixa no gás, deixa no gás Tem negro na nossa esquerda pra trás Tô vendo Meu radar pegou e tá perto hein velho Tá movimentando pra cá Tá vindo aqui de onde eu tô olhando Tá aqui, peguei Tirei colete, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Na frente do estádio tá rolando briga Eu não tenho que ir pra lá Não, nós vamos full open pra lá velho Caralho mentira que eu não acertei esse tiro Mentira Vou ter que reiniciar o jogo depois dessa aqui velho Tá foda Roubei um E aí Renosto Desculpa galera, tô concentrado aqui velho Tem que ir mais um Onde você tá vendo esses caras velho O negócio fechei em cima do estádio velho Sim Ah mano Tira a cara, tira a cara, tira a cara De roubei um Me resta aqui, me resta aqui Tem um down aí velho Afirmou? Granada, granada Caiu de novo Ali na frente Caiu Sozinho Caiu, caiu Fiquei sozinho aqui velho, essas horas Beleza Cai nos dois Mano, como é que a gente vai ficar na safe velho? Não tem safe pra nós A gente já perdeu esse jogo Pegar duas granadas de fumaça Dá volta pro outro lado, dá volta pro outro lado Corre pro outro lado Corre, 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 corre A gente já perdeu esse jogo Não, tá dando uma travada absurda essa safa Tá foda velho É, esse jogo não tem como te ganhar não Os caras tão lá em cima e... Relaxa Qualquer cantinho a gente segura Vamos pegar a melhor colocação possível Aqui Cai, cai, tem dois Tem dois Caiu lá Tô Se parasse de travar Bota a pressão que eu me review Bota a pressão Tão me curando Tão me curando Vem esse golpezinha lá Tem que ganhar aquele pedacinho lá Caiu, caiu, caiu Tá down Não caiu de tudo Só finalizar Placa, obra Placa, obra Tem mais um aqui Caiu, 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 caiu Contou Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali É o último velho Último squad Tá sozinho Ogro Não Ogro, volta Derrubou um já Volta, volta, volta Os caras desceram Os caras foram burros velho Acho que não Aí Tá na minha frente Tem um de vida nele, um de vida nele Root, é ele Root, root Caralho Mata ele, mata ele, mata ele Acabou Ganhamos Já perdemos esse jogo Já perdemos Já perdemos Deu derrotista Não, mate Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau